Gira a milha e no safari, ia ia ô E no safari tinha um tucano, ia ia ô O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado, ia ia ô Gira a milha e no safari, ia ia ô E no safari tinha um leão, ia ia ô O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado, ia ia ô Gira a milha e no safari, ia ia ô E no safari tinha uma zebra, ia ia ô O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado, ia ia ô Gira a milha e no safari, ia ia ô E no safari tinha um elefante, ia ia ô O tromba barria pra cá, o tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado, ia ia ô Gira a milha e no safari, ia ia ô Gira a milha e no safari, ia ia ô E no safari tinha um hipopótamo, ia ia ô A Thay nadava pra cá, a Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado, ia ô Ia ia ô Gira a milha e no safari, ia ia ô E no safari tinha uma macaca, ia ia ô A Nina pulava pra cá, a Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado, ia ia ô Gira a milha e no safari, ia ia ô E no safari tinha um caranguejo, ia ia ô O Guga andava pra cá, o Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado, ia ia ô Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário, parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio pra festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário, parabéns pra você Oba Sobra a vela e faz um pedido Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, bum, parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio pra festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha, 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 ho, ho O sapato é da mãe dela Ha, 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 ho, ho O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho Ela tem a cascadura Guitarra A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho Ela tem um tico-tico Olá, milha amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Giramili é muito legal Mili, mili, beijos Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora sem cabeça Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Olhos, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça e nem ombro Joelipé, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelipé, gelipé Agora sem cabeça, ombro e joelho Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça Sem ombro, sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora vamos trazer tudo de novo Olhos, ouvidos, boca e nariz 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 Tchau! 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 Yee-haw! Tchau! Tchau! Tchau!